e fala pessoal do canal tudo bem pessoal olha só último vídeo do ano tá esse vídeo ele é sobre um escritor que reclamava da vida com 50 anos de idade ele morando no seu belo apartamento com seus carros novos lá na garagem com a família estruturada um bom salário tava reclamando da vida esses esse escritor pegou uma caneta e começou a escrever esse ano foi um ano ruim perdi meu pai aos 50 anos de idade esse ano foi muito ruim esse ano tive que fazer uma cirurgia da vesícula tive que passar por essa experiência desagradável infelizmente esse ano foi muito ruim esse ano meu filho sofreu acidente de carro e o carro foi totalmente destruído tive uma perda financeira muito grande esse ano foi muito ruim esse ano eu vendi 50 mil livros escrito pela minha pessoa quando eu queria vender 500 a 1 milhão de livros esse ano foi muito ruim e aí ele deixou esse papel guardado e foi dormir o que que acontece pessoal acontece que a esposa entrou no escritório dele viu esse papel e embaixo de cada frase ela escreveu esse ano foi muito bom você perdeu o seu pai aos 50 anos deveria ser grato porque Deus permitiu você viver do lado dele por 50 anos enquanto alguns perdem o pai com 15 com 20 com 10 e aí ela foi escrevendo esse ano foi muito bom o seu fez a cirurgia da vesícula uma coisa que te atormentava a vida inteira que trazia dor e sofrimento e a partir dos 50 anos para frente você não mais terá esse sofrimento esse ano foi muito bom esse ano o seu filho sofreu um acidente e graças a deus só houve danos materiais prejuízo financeiro o seu filho está bem está com saúde está vivo esse ano foi muito bom esse ano você vendeu 50 livros 50 mil livros enquanto você queria vender 500 a 1 milhão não tem problema você vendeu 50 mil livros esse ano foi muito bom muitas pessoas não tem braço para poder escrever não tem mãos para poder escrever infelizmente você reclama de uma coisa que não tem necessidade de reclamar o que que ela quer dizer escrevendo tudo isso aí pessoal se você acorda de manhã e fala hoje o dia eu tô com uma dor nas costas hoje o dia vai ser terrível vai ser você já determinou no seu subconsciente isso se você acorda como o pessoal diz com o pé esquerdo né que é uma forma de dizer que o dia vai ser ruim para você se você já determinou isso na sua vida vai ser assim então pessoal o que nós devemos fazer nós devemos acordar de manhã e dizer esse dia vai ser muito bom esse ano vai ser muito bom os próximos cinco anos serão muito bom muito bons então o que acontece o que você disser que vai acontecer na sua vida vai acontecer porque você já determinou dentro do seu coração seu subconsciente então você não pode jamais reclamar sem necessidade isso chama-se ingratidão e onde a ingratidão se instala o resto que é a gratidão o amor a paz de espírito tudo isso vai se afastar então você deve ser uma pessoa que tira a ingratidão da sua vida que as demais vão fazer parte beleza então essa é uma mensagem rápida eu gostaria de agradecer a todos aí pelo por estar somando com a gente né por estar dando aquela força que Deus possa abençoar e que em 2020 tudo dê certo para você no primeiro dia 1 de janeiro de 2020 você levanta da cama e diga esse ano vai ser muito bom esse ano vai dar tudo certo eu vou fazer minha parte e que o grande criador vai fazer a dele e vai dar tudo certo beleza como dizia um amigo meu um forte abraço Tiburso que é guarda municipal de Santana de Parnaíba no final vai dar tudo certo tamo junto? Tchau 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 Tchau